Nesse momento, a Nosso Clube de Reportagens vai trazer todas as ocorrências policiais que aconteceram durante o final de semana. Em relação a esse assunto, a Nosso Clube de Reportagens conversa com o comandante da Polícia Militar, o Major Félix Júnior, que traz detalhes. Tivemos diversas situações que fugiram da nossa programação. A gente tem uma programação de combate à criminalidade, com barreiras, com as abordagens. Agora, tem situações que acontecem dentro da casa da pessoa. O policial não está dentro da casa. Ou seja, diversas situações envolvendo som alto, briga de marido e mulher. Inclusive, Maria da Penha, um cidadão foi conduzido preso em razão de ter agredido a sua companheira. Bateu muito na companheira. Bateu na companheira, nós fomos acionados e ele foi preso. Maria da Penha. Foi aí que respondeu o procedimento dele na cadeia. Teve o indivíduo que foi vítima de tijolada, por um indivíduo também altamente alcoolizado, briga. E o que foi vítima de homicídio. De vítima de homicídio, os dois estavam bebendo. Os dois? Sim, eram amigos. Em virtude da bebedeira, isso uma hora da manhã. Ou seja, lá no Curumu o cara está sabendo que a gente tem que estar fazendo policiamento na cidade. E deixa o bar aberto até uma da manhã. O que foi o que aconteceu? Estava tendo bebedeira e o outro matou. Devido a cachaça no cérebro, não consegue raciocinar e tomar medidas prudentes, não raciocina pelo que faz. Em qualquer discussão, puxa uma faca, puxa uma arma. Acabou ceifando a vida do amigo dele. Nós deslocamos até lá ao Curumu e fizemos a prisão do elemento. O que está acontecendo aqui, inclusive é quem ela quer. Final de semana tem um horário de funcionamento. Até às 10 da noite. Até às 10 da noite. Só que o cidadão, que é o dono do bairro, insiste em querer funcionar até passando horário. Então, passa a mensagem para todos, para todos que estão me vendo e já tem conhecimento. Se descumpriu, já estão sabendo. Se descumpriu, vão ser conduzidos presos. Porque eu já estou cansado de estar fazendo, atendendo a ocorrência de madrugada, com o indivíduo cortado, cabeça quebrada por tijolo, ou já teve um homicídio. É o cara que chega bêbado, batendo na mulher porque ficou bebendo até tarde no bar. Ela não tem noção de responsabilidade. Pelo amor de Deus, a gente não está vendo que tem uma situação de pandemia. O cara não está nem aí. A gente está vendo situações e situações de briga, de confusão. Tudo geralmente inicia no bar, na bebedeira. Mas mesmo assim, continua funcionando. Tem um horário de expressão. O cara está lá, tem uma assinatura dele concordando em funcionar o bar dele até às 10 da noite. Aí o que acontece? Tem bar aqui, principalmente aí na João Ferreira, que eles fecham a frente e continuam bebendo lá dentro, como se a gente não soubesse. Todo mundo fica sabendo, todo mundo sabe aqui. O que acontece é quem além quer, todo mundo sabe. Aí o cara se ilude, achando que não, vou fazer escondido aqui que ninguém vai ficar sabendo. Esse cara que está lá dentro, ele que mesmo vai falar para os outros. E é rápido. Olha, estou aqui te passando a mensagem, mas não fala para ninguém. Aí ele passa para outro, não fala para ninguém. Isso daqui já tem 100. Em menos de um minuto tem mais de 100 pessoas que já sabem. Aí fica naquela, não fala nada para ninguém. Todo mundo sabe. Então o que acontece? Eu passo uma mensagem para os donos de bares que insistem, insistem, estão causando câncer na cidade. Todas as ocorrências, 99% das ocorrências, estão sendo geradas em razão de bebedeira, em razão de bebida. Tem um horário para funcionar os bares até 10 horas. Nada contra, muito pelo contrário, nada contra que a pessoa ganhe honestamente. Como eles estão ganhando honestamente o dinheiro deles, vendendo a bebida e recebe dinheiro. É um comércio honesto como qualquer outro. Mas a gente tem regulamentações, tem regras que funcionem até 10 horas, a gente não vai perturbar ninguém. Ou seja, até 10 horas que não vai ter problema com ninguém. Ou seja, que cada um possa fazer a sua parte. Sim, cada um faça a sua parte que não vai ter problema. A gente não está aqui para querer perturbar a vida de ninguém, não. A gente só está, só existe aqui para cumprir o que está determinado, né? É esse o nosso trabalho. Se porventura, Alessandro, aqui em frente de casa, tem um bar, tem dois bares e funciona até 10, 11, uma hora, duas horas da madrugada. Que essas pessoas possam denunciar, ficar à vontade, ajudar o trabalho da polícia, né? Pois é, vou lhe dar um exemplo aqui, Alessandro. Nós tivemos uma situação de um bar que foi fechado. no horário que tinha que ser fechado. Quando foi domingo, né? Tinha um bar conhecido aqui, lá na beirada do rio, funcionando até tarde, né? Nós não conseguimos deslocar até lá, porque a gente estava em situação do... Buscando o vagabundo preso no Curumu, né? Que seifou a vida de outra pessoa. Além do indivíduo que tinha recebido uma tijolada. Ou seja, a gente tem que atender diversas ocorrências, diversas ocorrências. Quando deu tempo de ir pra lá, pra fechar, fecharam já depois de uma da manhã. A gente tenta fazer. Agora a gente tem, lógico, tem limitações, né? Unipresente, só Deus. Só Deus. Mas a gente tenta atender as pessoas. Inclusive, tem uma senhora que estava reclamando, porque o bar dela foi fechado, e ela montou um acampamento lá na frente desse bar, que ela tinha certeza que o bar não ia ser fechado. Mas não foi fechado porque a gente estava em outra ocorrência. Aliás, diversas ocorrências, como é característica do domingo, né? Mas pode ter certeza que se não se enquadrar, vai ser fechado também. E com o agravamento, se passar do horário, além do indivíduo ser recolhido por desobediência, ele pode perder o alvará de funcionamento, né? Que é mil vezes pior, porque ele vai estar perdendo o ganha-pão deles. Então se enquadre, faça o que diz a regulamentação, que não vai ter problema com a gente. O que diz a regulamentação, que não vai ter problema com a gente.